Um homenagem justa a um homem bom de cascães, a um homem cuja simplicidade que ajudava muito as pessoas, acima de tudo um mestre, um mestre da patinagem, não só no hockey em patins, mas também na corridas em patins. Foram várias gerações de atletas que passaram por este grande homem, que representou três clubes do nosso concelho e foram inúmeros os títulos que foram obtidos por seus atletas, seja nas corridas em patins, seja no hockey em patins. Hoje aqui ficou bem patente, não só pelo número de atletas que tiveram aqui, de amigos, portanto, que conviveram de perto com o mestre Xavier, fazíamos aqui uma grande equipa de hockey em patins e de corridas em patins. Mas deixar esta nota de que a partir de hoje a toponímia de Cascais e Estoril fica mais enriquecida ao perpetuarmos a memória deste grande homem que representou para Cascais e para o Estoril. Isto foi uma proposta por parte do filho que aqui esteve presente? Do filho, dos clubes, da família e de muitos amigos. Portanto, e de muitos amigos, portanto, do Rui, portanto, de muitos amigos, portanto, de pessoas, portanto, que conviveram, portanto, de perto com o mestre Xavier. E é um agradecimento, portanto, aos clubes e a todos os proponentes e a todos também que ajudaram a completar, portanto, a informação, portanto, deste grande homem que a partir de hoje, portanto, está na nossa toponímia. Ficou aqui junto a um pavilhão, o pavilhão do Dramático de Cascais? Um pavilhão, portanto, tentámos encontrar um local entre Cascais e o Estoril, tentar fazer a ligação entre a juventude salesiana e o Dramático de Cascais, mas o espaço, portanto, que tínhamos aqui, e é um espaço, portanto, muito digno junto a um pavilhão desportivo que representa também a formação, a educação e, não só na vida desportiva, mas, acima de tudo, de formar homens, portanto, e mulheres. E é este o espírito e é este espírito que se pretende daí fazermos e escolhermos este local que vai certamente despertar a curiosidade, portanto, dos muitos jovens e das novas gerações, de tentar-te ver e de quem foi o Mestre Xavier. Cascais, elevado às pessoas. TV Portugal, todo o mundo português. TV Portugal, reportagem.